Zé, controla, líder dele, o Félix e 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 o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e 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 o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e o Félix e o Félix e o Félix e o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e 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 o Félix. Zé, controla, líder dele, o Félix e 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 o Félix. Epa, fica só assim. Estamos já aqui nós todos. Ninguém é melhor que ninguém É agora Sobe É um maçom Não Qual é o problema? Não há nenhum Homem Houve estrilho? Toda a gente sabe que houve estrilho Então como é possível? O Avilo está nos roubar na grande festa da sua dama Na hora do próprio que ter Até se mamar do próprio aniversário do parabéns Amboa está cervejada pelo outro aviso Eu passo embora meu Se nós estamos a separar Voltamos a fazer papel de quem? Na banda muita dica, muito de que lengo Ai porque quei, quei, quei rei da paródia Ai porque ai, ai mais do que ninguém Aqui me supera na festa Tão a lhe encardir Cala a boca 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 Toca, 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 toca lá Veia dança do momento, que está batendo a nossa city Todo mundo vem cá dançar em Tomás Toca, 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 toca lá Tomás, toca, toca, toca Toca lá, o saboroso assim Toca lá, o mestre Yara Xê Toca lá, o nepe Xê Xê Toca lá, a dilção da gruda Toca lá, ali um mandilói Toca lá, ali um outro dragão Baixar, baixar, baixar Toca lá, baixar Baixar, baixar Toca lá O bota com o chiquinho Toca lá Falou com o chão de Ué Toca lá O bota perto do bem Toca lá Aqui o Dão Gervais Toca lá Aí o Dão Gervais Toca lá O Dídeo é do nosso Toca lá O Dídeo é do nosso Toca lá O Dídeo é do nosso Toca lá E fecha 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 Que becha Que becha entrou Tipico Fica a saber que eu não me coçou Quando animo te dou no ossou Sinto o futuro apetitoso Que becha dança dos famosos Noite de Catani e Bruxela Menina que dá manivela Já comenta um som agressiva Garina muito criativa Júculo me sugarina Você no futuro é menina Descapanha minha vacina Tento o som com muita batida Este som vai pré-convencida Noite de E-multa trevida Mas na dança só E fecha Já está batendo E fecha Essa nova dança E fecha Quem tem raiva É porque não tem dó E fecha Mas na dança só E fecha Já está batendo E fecha Essa nova dança E fecha Quem tem raiva É porque não tem dó Puto prata não maia Magia é só tambaia Presente e contente O cenário está preparado O Magia foi afacalhado É bem feito sem o inspirado O papai te deixa o burrato As carinas fazem a roda Voltei lá, tomba só no bota Quando é custão a sabular Na cidade estou a razar Eu gosto de tirar o sossego É pra saber que andamos cego Faço dançar a multidão Este meu tom não vem em vão Mas na dança só E fecha Já está batendo E fecha Essa nova dança E fecha Quem tem raiva É porque não tem dó E fecha Mas na dança só E fecha Já está batendo E fecha Essa nova dança E fecha Quem tem raiva É porque não tem dó E fecha Aqui na bola ninguém fala Ai não Ai não Meu Magnêmio Dosta se abaixa Aqui tem coisa E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri Mandei A dança do tiriri Oh E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri Mandei A dança do tiriri Oh Come on Dizem porque já me quissou Tiriri Dança que dá show Pergunta então No puto chão É cima de que dá o show Da paixão então confirmou Seu jovem então já bailou Mãs ela é um dengue do flow Mãs colou já dando um bolou Caixa baixa já tem o flow Enquanto a noite vai cair De depois que tu faz curtir Tomas E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri Mandei A dança do tiriri Oh E tiriri A dança do tiriri E verou E tiriri Mandei A dança do tiriri Oh Tiriri Daqui tiriri Dali tiriri Veio praticar A dança do tiriri A dança do tiriri E ma 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 kudu Eeeh A ti faço bimbangu Cada bala matamu Vocês pediram Vocês coparam Essa aqui é sombai Tum Na copeta Faz mexer o putu A dança do tiriri E ma 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 kudu 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 Eeeh 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 Kudy, 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 Kudy Música 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 Música